A varíola do macaco é uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A definição veio neste sábado, após a Organização Mundial da Saúde ativar seu alerta mais alto para tentar conter o surto da doença. O Comitê de Especialistas não chegou a um consenso sobre a questão e, em última instância, coube o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, dar a palavra final. Então, em suma, temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo através de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco, e que atende aos critérios das normas internacionais de saúde. Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Tedros afirmou que já são mais de 16 mil casos reportados em 75 países e territórios e cinco mortes confirmadas. Para um especialista em saúde pública, o risco no mundo é relativamente moderado, exceto na Europa, onde é alto. Embora eu esteja declarando uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, no momento este é um surto que se concentra entre homens que fazem sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais. Isso significa que este é um surto que pode ser interrompido com as estratégias certas nos grupos certos. Detectada no início de maio, a propagação em comum da varíola do macaco fora dos países da África Central e Ocidental, onde o vírus é endêmico, se espalhou desde então por todo o mundo, com um epicentro na Europa. Encontrada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que sua prima, a varíola, erradicada em 1980. A doença se manifesta inicialmente com febre alta e progride rapidamente para erupções cutâneas. Na sexta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos confirmou que vai usar a vacina contra a varíola para combater a propagação da varíola do macaco. Em 2013, a União Europeia tinha aprovado a vacina Invanex da empresa dinamarquesa Bavarian Nordic para prevenir a varíola. O uso do fármaco agora foi estendido devido à semelhança da varíola com o vírus da varíola do macaco.